Os problemas na cadeia de produção global estão no centro das preocupações dos canadianos nesta época natalícia. De acordo com uma sondagem da Ledger, feita por encomenda da Bloomberg e da Reitz.ca, mais de um quarto dos canadianos comprou os seus presentes de Natal mais cedo este ano com medo de que as disrupções na cadeia de fornecimento impactassem a disponibilidade dos produtos. As cadeias de produção têm sofrido alterações este ano. Os problemas começaram com as paralisações pandémicas que resultaram no encerramento de negócios e em atrasos nas encomendas. Ao mesmo tempo, deu-se uma corrida às compras com os consumidores a comprarem de tudo, o que culminou no aumento dos preços e da inflação. O inquérito revela que 55% dos canadianos não anteciparam as compras de Natal este ano. Ao passo que 17% disseram não estar preocupados com os problemas na cadeia de produção. Por outro lado, a maioria dos entrevistados disse não esperar gastar mais nesta época natalícia em comparação com anos anteriores. 51% disseram esperar gastar o mesmo do que no ano passado e 22% contaram gastar menos. Já 8% disseram esperar gastar mais. A maioria dos canadianos, 48%, revelou usar o cartão de crédito nas compras de Natal deste ano. Já 44% optaram por dinheiro vivo.